É uma loucura a gente aí. Não, eu tô ficando louco. Amo ela, outra cremilda. Marca da conexão. Vai ser dieta, viu? Tá ouvindo, Gustavo? Marca da conexão. Nove horas da manhã já tá me irritando já. O quê? Você tá me estressando. Tá tacando a mala no meu pé? Gente, quando vocês forem comprar um sapato novo, Vocês não deixam que eu viajar a primeira vez com sapato, entendeu? Você que tá estressada aí. Tô. Tô cozida. Não sei nada no rosto ainda. Vim dormir no voo inteiro. Uma hora e pouquinho, eu acho, né? Por quê? Porque eu dormi tarde. Por quê? Eu não, mei mala. Vou mostrar pra vocês o que eu vim fazer aqui. Conta. Ó, hoje é sexta-feira, é dia 19 de janeiro. Vim aqui pra gravar um vídeo pra eles. Acho que vai ser segunda-feira, né? E sábado e domingo tem Tulipia Partners, que é um evento que eles fazem para os distribuidores. Aí eles estão querendo abordar alguns temas novos. E pra ficar por dentro, vim pra cá pra saber mais. Daí eu vou mostrando pra vocês conforme for dando aí. Certo? Vai tentar gravar vídeo pro canal. É, Gustavo já quer me colocar pra gravar vídeo. Top profissional. Quer que eu faça o tour na sala das meninas. A gente chegou da Tulipia. Gustavo teve uma aula lá de tráfego pago. Mentira. Vocês compartilharam, foi uma aula. Uma troca de conhecimentos. Uma troca de conhecimentos. Aí a gente veio pra cá e eu não filmei nada. Depois eu vou mostrar o quarto. A gente tá no hotel onde vai ser o evento do Tulipia, a partilha deles amanhã. E agora a gente vai almoçar. O Joaquim deu várias dicas boas. E falou que ele está no caminho certo. Ele tá se achando. Vou deixar essa dica pra vocês que vierem pra cá. A gente amou esse lugar aqui. Tudo que a gente comeu é muito, muito bom. E muito fofinho também. X-House. Foi indicação da Le. Da Letiz Regina. Que inclusive hoje à noite a gente vai se contar. Daí eu mostro também. Eu não quero nem ver as caras que eu vou aparecer nesse vlog. Olha. Cara de cansada. Eu vou levantar agora pra me arrumar. Porque a gente vai sair pra jantar. Hoje a gente chegou aqui depois do restaurante. O Gustavo simplesmente deitou aqui. E eu fiquei olhando. Fiquei com inveja. Deitei do lado e dormi também. Comecei a passar os vídeos pra Ju. Pra ela editar. E aí eu passei o dia de segunda-feira. Que vai ser um vlog, né? Domingo agora. Passei segunda. Aí cochilava. Aí começava a selecionar os de terça. Aí cochilava. Falei. Ah, quer saber? Eu vou dormir. Aí agora eu tô passando os de terça-feira. O Gustavo tá ali aproveitando o aniversário dele. Resolvendo um monte de coisa que eu vou... Dá pra mostrar alguma coisa? Ah, é? Os bastidores? É, então peraí. Daí agora eu vou levantar pra me dar um jeito. Banho eu já tomei. Então vou dar um jeitinho aqui nessa casa. Pra gente ir lá comemorar o Niver dele. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Por enquanto o quarto está mostrável. A gente ainda não bagunçou muito. Gustavo, pegou uma cervejinha aqui no Frigo Bar. Gostei. De onde que é? É daqui de... Não sei o que lá de Goiânia. Como é que chama? Colombina. Por fim. A gente liberou um post no Instagram pra galera começar a entrar no grupo VIP, né? Gustavo. É, do Visc. Só que aí, falando dos bastidores, né? Vai muita coisa envolvida. Tipo assim, a Ana terminou a página. Aí, por exemplo, eu tenho que fazer um negócio que quando alguém entrar na página, eu pegue... Marque essa pessoa. Aí começa todo um mil coisas pra fazer. Mas marca essa pessoa em que sentido? Tipo assim, eu sei que você visitou pra eu poder fazer anúncio pra você. Entendi. Se você visitou. Tipo, vai... Você tem que... Sabe os patrocinados da vida que aparecem pra vocês? É isso que ele tá querendo dizer. É. Vocês demonstram interesse, a gente vai ficar no pé. Mostra aqui, ó. Tipo assim, por exemplo, quem visitou a página vai entrar numa listinha minha de público. Quem chegou até a página de obrigado, por exemplo, se cadastrou mesmo, vai entrar em outro público. E aí quando começar os anúncios, eu consigo, tipo, pegar... Ó, essa pessoa fez tal coisa, essa pessoa fez tal coisa. O que que eu quero que apareça pra essa? O que que eu quero que apareça pra aquela? É uma loucura, gente. Isso aqui é um crânio. Não, eu tô ficando louco. Trinta e dois anos de muita inteligência. Eu quero me aposentar. Eu tenho que aposentar. Eu me demito do Estudio Amazaki. Estudio Amazaki paga mal. Isso aqui é serviço escravo. Eu tô recebendo. Casou, casei pra isso. E ao mesmo tempo, ó, pega essa aqui, Tainara. Pizzaria rodando em outra tela aqui, ó. Ah, é verdade. A pizzaria Fit, ó. A pizzaria Fit rodando. Aqui é o que entra pra cozinha de pedido. Isso aqui é o... É, isso aqui é o que os caras tão fazendo lá agora. Eles tão com dez pedidos lá, ó. Um monte de coisa. Aí tem até um que tá demorando trinta e dois minutos, ó. Tá atrasado, xinga as cozinhas. É, aí aqui os de motoboy, ó. Nove estão fazendo entrega agora. E aqui é um dos entregues hoje pro senhor. Aí tá rolando. A gente vai... Vamos sair pra comemorar, certo? É, você me libera de trabalhar? Libera. Te dou falta. Obrigado. Bom dia. A gente tá chegando aqui no evento. A gente chegou a te tomar café. A gente tá aqui no hotel. E aqui embaixo vai ser a parte da... Do evento mesmo, do livro. Olha só. Tem toda uma temática aqui hoje. Eu vou mostrar pra vocês. Mas a porta de entrada tá aqui. Que eu não vou fechar, que senão eu vou ficar presa pra fora. A área do café, água. E aqui tem alguns produtinhos expostos. Aqui eles fizeram um lounge, ó. Deu um oi, Angel. Oi. Aqui temos duodermagons, espuma de limpeza. E o booster. Aqui o colágeno. Que eu já até dei de ideia pra vocês colocarem no... O cantinho de café de vocês. Então servem mais pra cliente conhecer. Os serums da linha Primo. Também na seclareadora. Serum preenchedor. Booster, rejuvenescedor. E aqui todos os serums. Um pra cada... Especificidade, né? De elevar o padrão. Elevar o padrão e exceder as expectativas de um mercado que precisa. A gente tá no mercado cada vez mais pouco oditizado. Na Tulip, quando a gente imagina uma empresa que é top no mercado de estética, a gente imagina que é uma grande equipe trabalhando. Nós não somos muitos. Mas nós somos os melhores na equipe que a gente vai ser. E aí já acorda. Dá um oi aqui, porque ontem você não deu um oi pra mim. Ah? Dá um oi. Hello! Olha, dá um oi. Dá um oi, Lulu. Gigante. Ela chega a ver com a minha que eu agora. Já é nas próximas semanas, né? Meu Deus, início de janeiroz de fevereiro. Vai entrar. Que signo que ela vai ser, se vai ser início de fevereiro? Aquário? É aquário. Ah, de boa. É um signo de boa. É de boa, né? É um signo leve. Se fosse capricórnio, ia ser igual aquele ali. Só quer trabalhar. Pra quem não me conhece, eu sou Francine Belay. Eu sou risa de raveu, tá 20 anos. Eu venho de uma cidade bem pequenininha do interior do Rio de Janeiro. E aí eu vou vim com o crédito. Puxar para o nariz, salto o ar para a boca, salto o ar, salto o ar, salto o ar. Alepa, a barra, a centro e a dentro. O táxi só resmunga. Só resmunga. Eu tô bebendo. Mentira. Tá, entendi. Porém, esse é o descansamento. Antes que a gente, a pessoa tava comendo, né? No descansamento, a pessoa se... Ok, a gente vai querer beber. Tô sabendo que tem uma cremilda aqui, ó. Ó, ó, ó. Aí. Viu aí, ó. A gente tá em Flix. Tá vendo? O que ela disse? Deixa eu ver. Você produz aí. Uai, mas... Já tô com roupa de... Tá querendo me levar pra Franca, ó. Vai pra Franca. Come here. Vai ser a cremilda também, viu? Olha, amam ela. Outra cremilda. Ai, desculpa. Meu Deus. Bom dia. Yamazaki 10 aparecendo por aqui. Ontem as meninas lá no restaurante falando assim, quando me viram chegando lá na Tulipa, elas falaram assim, é a Yamazaki 10? Por causa do cupom do site. Olha só a fama. Gente, ontem nós terminamos o... A gente saiu do evento. Acho que era o quê? Sete e pouco? Acho que era, né? Que hora a gente saiu do evento? Seis horas, eu acho. Seis e pouco. Eu acho que era quase sete, mais ou menos. Seis e pouquinho, é. Daí a gente foi pra um bar que tem aqui, em Goiânia, que da outra vez que a gente veio, né? Ano passado a gente foi também, só que a gente foi na hora do almoço. Aí ontem a gente chegou lá por volta de sete e pouquinho, a gente ficou até meia-noite e pouco. Fui dormir já era mais de uma. Agora são, que horas são? Vem aí pra mim. Oito e quinze. Oito e quinze. Já estou pronto, falta colocar o sapato ali. A gente vai descer pra tomar café e o evento hoje começa às nove também. Daí vai até às seis, que é o programado, né? Ontem era pra ter participado da mesa redonda. Não deu tempo, porque... Ah, enfim. Gestão de tempo lá, não deu certo. Aí hoje nós vamos... Eu, Letícia Regina, ele falou mais outra pessoa que eu não lembro agora quem que é. Mas a gente vai participar dessa mesa redonda no final do evento pra fechar, assim. Como se fosse um resumão de tudo. Daí eu peço... Eu dou a câmera na mão do Gustavo e ele tenta gravar alguma coisa. Pra pelo menos pôr um takezinho aqui pra vocês. Ó, gente. Essa aí é a Tainari Yamazaki. Blogueira de centavos. Deixa a câmera no quarto, o negócio dela aí pra entrar no evento. Ele que fica me lembrando de gravar vídeo. Gostei. É? É. Isso aí, vai gravando, vai gravando. Bem, eu vou mostrar o lugar do evento. Agora você vai mostrar, né? É o tour. Blogueira de centavos. Vamos lá, tour no evento da Tulipa. Não, eu mostrei. Veja, dá um salve. Eu que tô de comeaker agora. Beleza? Tô ruim ainda. Tudo iluminado. O evento, como que tá, Tainari? Tá meio espacial aqui o... Tá. Tem que mostrar a roupa. É que a porta tá aberta agora. Não dá pra mostrar. Olha a roupinha deles, ó. Olha o Dudu. Mostra o look, Dudu. Mostra o look. E aí? Nosso uniforme. Da NASA? É, o povo tá falando que é de esquiador de esqui. Esquiador normalmente é de esqui, né? Ai, meu Deus. Vai procurar pelo seu cantinho no fundo, Ingrid? Temos, né? Hã? Temos, que é mais fácil pra discutir. Deixa eu mostrar a entrada aqui, ó. Mais um mimo. Olha que legal. A garrafinha, eu quero pegar o... O contato embaixo e fazer lá pro estúdio. Mustache, ouvir. É o que faz. Hã? É, pão de mel. O que que é isso? Ó, pão de mel. Por que que eu tô contando a minha história? Porque com histórias... A partir do momento que a gente conhece alguma coisa, conhece alguém, nós criamos conexão. Isso é marca. Marca é conexão. Olá! Tô aqui descansando. A gente foi almoçar agora há pouco num restaurante diferente de ontem. Aqui perto mesmo do hotel onde tá sendo o evento. Daí, agora nós voltamos pra cá. Tem ainda, acho que uns 15, 20 minutinhos pra ficar por aqui. E nós vamos voltar 14h30 pro evento. Daí, eu acho que pelas minhas contas tem mais umas três palestras e tem a mesa redonda que talvez aconteça, né? Era pra ter sido ontem, igual eu falei, né? Foi marcada pra hoje, mas... Se a gente vai voltar 12h30, não sei não. Que horas que vai terminar? Vamos ver se vai rolar. Se tiver, eu conto pra vocês depois. Tá sendo bem legal. Tem bastante coisa que eu tô ouvindo. Eu já concordo muito. Questão de conexão. De você ser mais humano. De você não robotizar todo o sistema, sabe? Até na questão de conversar com o cliente, chamar pelo nome. É a questão da experiência, de entregar algo a mais pro seu paciente pra não ficar naquela mesmice. Ou entregar exatamente o que o seu concorrente ali entrega, sabe? Então, eu acho isso bem legal. E muitas coisas eu vejo que assim, tô no caminho certo. Claro, tem coisas que eu preciso ainda fortalecer. Tô pensando algumas coisas. Conforme eu for tendo os insights, eu passo aqui pra vocês. Bom, amanhã eu vou pra Tulipia gravar uma aula. Até então a gente marcou isso amanhã à tarde. Aí vamos ver. Ó o Gustavo. Eu vi tudinho. Foi pro Insta, é esse? Tô gravando pro YouTube. Você quer que eu grave pro Insta? Pro Insta, essa é legal. Mesma coisa que você falou. Ó, o diretor tá aqui. Poptando. Olha aqui. Já volto. Vou gravar pro Insta então, peraí. Aqueles ali só fofão. Vai pra mim, é muito lindo. É, do que... É, do que... Dica pra vocês. Ontem, na palestra da Francine, ela falou que essa goma esfoliante pode ser utilizada na pele do rosto. Eu já usei e realmente dá mesmo. Tem um efeito bem hidratante na pele. Não é daqueles esfoliantes super, super, super abrasivos. Ele é legal. Eu falo que é na medida porque depende muito da pressão da mão. Então eu já usei isso aqui na pele do rosto e dá pra utilizar. Tanto esfoliante como creme de massagem, eles podem ser utilizados na pele do rosto. Tanto em gestante como em lactante também. O gel crioterápico. E este aqui já não serve nem pro rosto, nem pro gestante, nem pro lactante, tá? Grátis! Muito grata. Passou um filme na minha cabeça em várias situações. Eu sempre quero entregar o meu melhor. O zinco, a maioria das pessoas tem deficiência de zinco. O zinco no nosso sangue tem que estar acima de 100. Eu espero tecido. E no dia que eu esqueço de usar ele, o meu tecido tá bom. Tá recuperado. Então não é aquela hidratação que a gente fala só imediata. Eu deixo esse esfoliante por 10 minutos. Porque ele tem, além do ácido glicólico, ele tem o ácido hialurônico. Então ele já vai entrar nutrindo esse tecido. Então eu passei muita dificuldade, não passei fome, porque Deus não deixou. Mas eu lutei. Já tô por aqui de roupão. Vou tomar banho, mas antes quero mostrar pra vocês o último mimo que a Tulipa deu no evento. Foi esse pão de mel aqui. Quem lembra desse logotipo? Eu ainda peguei essa época, viu? Em 2018. Acho que início de 2018 ainda era uma tulipa no logotipo. Era vermelhinho. Daí eles colocaram pra representar. Esse aqui é um pão de mel de leitininho. Segundo o Gustavo, que já comeu dele. No evento eles deram um com a logo nova, né? Que é parecido com um tezinho, assim. E era de chocolate. Maravilhoso. Nossa, até olhei. Claro que é feito aqui, né? Fiquei olhando pra ver se conhece. Eu sempre gosto de olhar de onde que é o brinde, por exemplo. Deixa eu pegar a garrafa, ó. Fazendo propaganda de graça aqui, mas... Ó, já vi que tem a... De onde foi feito, sabe? Eu acho isso muito legal. Fico sempre de olho. Esse aqui não tem, mas eu achei muito bom. Depois desse aqui, ó, vai ser dieta, viu? Tá ouvindo? Tá. É. Bom dia. Segundo o aqui em Goiânia. Lá fora deve estar um calor já. Aqui dentro tá fresquinho, né? Ar-condicionado? Tô de camisa. Tô de tênis, mas daqui a pouco eu vou sentir calor. A gente vai descer agora pra tomar café. E depois a gente vai lá pra Tulipa. Aliás, tem que fazer um roteirinho ainda de uma aula. Pra depois ir pra lá. Tô com essa cara aqui de ontem ainda. Não passei nada no rosto. Ontem eu falei pra vocês sobre a mesa redonda, né? Mas nem teve. Porque deu uma atrasadinha em relação às palestras lá. Tanto que terminou, eu acho que era seis e pouquinho. Terminou mais tarde do que o esperado, né? Sete horas, sei lá. E aí acabou que não teve a mesa redonda. Depois teve um jantar. Que eu até filmei o parabéns, né? Porque a Tulipa tá fazendo uns 25 anos da marca. Aí teve um parabéns, bolo e tudo mais. E daí, tá. Não teve a mesa redonda, mas tem um outro propósito também. Por que que eu vim pra cá? Vim pra gravar uma aula no Tulipa Academy. Vocês conhecem, já assistiram as aulas. Tem um monte de aula lá. Protocolo de Vitamina C e Alux. Tem até Estética Íntima com a Ana Júlia. Tem várias aulas lá no Tulipa Academy. Digita no Google que vocês já vão encontrar, provavelmente. Dá pra fazer o cadastro e assistir as aulas. Daí, fui convidada pra fazer uma aula lá. Só que eu ainda não fiz roteiro. Entendeu? Então, vou ter que ir lá tomar café. Voltar pra cá. Fazer o roteirinho da aula. Pra ir lá gravar. Hoje eu só vou embora de Goiânia por volta de sete e pouco da noite. Vou chegar em São José umas nove. Não, São Paulo umas nove. Chegar em São José é só umas onze da noite. Pra amanhã cedo já atender. Vai ser correria. Falei pra vocês que iam começar a fazer dieta. O de ontem eu não mostro, claro. Mas o de hoje, que tem fruta, ovo, um pãozinho, um café, hoje dá pra mostrar. Pode mostrar o seu? Minha dieta. Isso aqui é a dieta do moço. Entendi. Meu Deus do céu. É despedido. Despedido de Goiânia. Olha os bastidores aqui. Na baguncinha que a Thay fez. Olha. Tô gravando os tapezinhos pra colocar no vídeo top 5 produtos home care. Aí a Ju acrescenta lá. O vídeo fica melhor. Pra dar uma movimentada no vídeo. Aqui é muito top, gente. Porque tem luz. Não que lá no estúdio não tem. Mas na hora que eu cheguei já estava montado. Entendeu? Então facilita a minha vida. Tem todos os produtos. Foi difícil de arrumar. De olhar lá no prateleiro e pensar o que eu ia gravar. Gravar, mas não deu tudo certo. Chega agora. Chega agora. Acabou por hoje, né? Gravei vídeo pro Tulip Academy. Do curso de... Pro curso não. Gravei uma aula pro Tulip Academy. De peixe-pé personalizada. Agora gravei um top 5 profissional. Top 5 home care. Fechou. Cansado. Partiu o avião. Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Fiquei tensa de manhã. Vocês acreditam? Mas que eu grave vídeo pro YouTube e com mais. Que faça vídeo pro Instagram e blá blá blá. Quando eu fiquei sabendo que eu ia ter que gravar a aula pro Tulip Academy. Eu falei, ferrou. Porque ter mais gente junto. Uma pessoa ali arrumando a câmera. Uma pessoa junto pra ver se tá tudo certo. Já deu uma palpitação já. Mas no fim deu tudo certo. Eles brincaram até que Karen me deu um vídeo no Hotmart. Mas vai tá de graça. Então Tulip Academy. Bora. Quando liberar eu conto pra vocês. Não acredito nada. Sai daqui. Não vai dar não. Pera, pera, pera. Agora corta aqui pro estúdio. Eu esqueci de finalizar o vlog pra vocês. Tá? Mas chegamos bem. Graças a Deus. Eu falei pra vocês que eu tava com medo. Porque tava acontecendo um monte de coisa antes de eu chegar em Goiânia. Assim, nas semanas anteriores. Eu falei, meu Deus. Será que eu vou... Eu quase desmarquei essa viagem. Eu não sei se eu cheguei a comentar. Quase desmarquei com medo de morrer. Porque eu assisti o filme do Mamonas uns dias antes onde eu devia ter feito isso. Escutei gente falando pra mim que tava com mau pressentimento. Vi coisa no Fantástico. De que avião caiu. Cliente que me indica filme. Que na hora que eu vou olhar o que que é sobre avião. Eu falei, não é possível. Será que é Deus me mandando um sinal? Então, quase que eu desmarquei essa viagem. Mas graças a Deus deu tudo certo. Inclusive, tem algo muito legal que ainda vai acontecer. Que eu não estou autorizado pra contar pra vocês ainda. Mas assim que puder, com certeza, eu venho aqui compartilhar com vocês. Espero que vocês fiquem felizes junto. Enfim, não vou ficar mais falando sobre isso, tá? Bom, mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem pra mim o joinha aí no vídeo. Sempre que eu for viajar, eu espero que esse ano tenha algumas... Várias outras viagens. Me conta aí se vocês gostaram de acompanhar. Que aí eu volto e gravo mais, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.